Olá galera, bom dia, good morning, tudo bem com vocês, are you good? Muito bem, espero que vocês estejam bem, certo? Bem-vindos e welcome, a nossa nona aula já, a aula 9, 9 class, nossa nona aula de inglês aí do sétimo ano, tá certo gente? Bem-vindo aí, welcome, sétimo ano. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o conteúdo, tá certo? O conteúdo aí. E a aula passada nós falamos aí, foi a semana de atividade do livro ITD, e essa semana vai ser apenas o nosso ITD, aquela folha, tá certo? Não vai ter atividade para enviar no livro, ok? Certo? Fica melhor aí para a gente, certo? E aquelas atividades lá do class, você tem até o dia 29 para enviar, tá bom? Fica mais relax, né, pra gente? Então gente, nós falamos sobre, nós estamos falando sobre animais, tá certo? Então, primeiro nós falamos sobre aquele blog, né, da Manu lá, na aula passada, falando do texto da... O texto do pet, né, dos animais domésticos. O pet é os animais domésticos. E o wild, é o que nós vamos falar hoje, né, são os animais selvagens, tá certo? O pet, the wild, é, wild animals, são os animais selvagens, ok? A gente dá uma conectada aí no conteúdo, né? Pet, são os domésticos. E o wild são os animais selvagens, né? Na selva e tal. E aí nós vamos trabalhar a página 56, 57, como vocês podem ver. E 58, e a 61, galera, é, vocês vão gostar, é uma página aí que a gente vai ter aí um jogo da memória, tá certo? Vai ser bônus aí, é, já já eu explico pra vocês no finalzinho da aula, tá certo? Vai ser muito bacana, é, você vai aprender e ainda vai se divertir, né? É, aprendendo e vai se divertir aí, é, aprendendo aí os nomes dos animais em inglês, animais selvagens, ok? Então, galera, vamos lá, né? Vamos que vamos, let's go, let's continue, vamos aí, é, pra gente aí aprender aí esse nome desses animais, certo? Vou trabalhar com calma, peço que vocês prestem, prestem atenção aí no vocabulário, né? Como vai ser só o TV, você tem que prestar bastante atenção, a gente vai ter um exercício lá, se vocês quiserem acompanhar, pode até acompanhar, é, responder na hora também, junto com a gente aqui, e aí se vir pra você, né, praticar, né? Fazer aquela atividadezinha básica, praticando aí mais sobre eles, tá certo? Então, vamos lá, aí, pra nossa página, né, 56, open your books, end page, 56, ok? Na página 56, e atenção, é, você conhece os nomes desses animais selvagens? We know the names of the water animals, você conhece aí o nome desses animais selvagens, certo? Alguns a gente já é de conhecimento nosso, né, a gente já sabe, mas mesmo assim eu coloquei algumas traduções aqui, certo? Coloquei inglês e português aqui, ó, vocês podem reparar, pra, né, pra gente entender mais, melhor, né, alguns que a gente não sabia, por exemplo, a gente olhando aqui, certo? Nessa página 56, quais os animais que vocês já sabiam, por exemplo, é, muito conhecido da gente, né, é o leão, né, que é o lion, a gente fala, né, o leão lion, muito conhecido, tá, acredito que esse aqui a gente conhecia, e esse aqui, né, monkey, monkey também é bastante conhecido, né, que é o macaco, certo? E o elefante, né, é a mesma, praticamente a mesma pronúncia, né, a esquerda só muda um pouco, tá bom? Então, esses aqui, é, bem conhecido da gente, tá certo? Eu acredito que você já conhecia aí, o leão, o macaco, em inglês, tá certo? É, esses aí são bem conhecidos mesmo da gente, ok? Muito bem, então, como diz aqui a página 56, let's learn the names of wild animals, né, vamos aprender sobre esses nomes aqui, mas, né, acredito que nós já sabemos, é, vamos começar aqui do começo, né, claro, é, esse aqui, o alligator, o alligator é, como vocês podem ver aqui, é o jacaré, tá certo? Então, lembrem, certo, principalmente da pronúncia, quanto aí da escrita desse nome, pra você saber responder aí, é, o td de vocês, ó, o alligator é o jacaré, tá certo? O alligator é o jacaré. É, a imagem ajuda bastante a gente, é, nessa tradução, tá bom? O alligator é o jacaré. Coloquei até aqui, ó, com dois L. O alligator, é, falam assim, tipo, com som de E, né, A, alligator, alligator, é, e aqui fica um som de D, né, esse aqui, o alligator, o alligator é o jacaré. Ok, vamos para, vamos para aqui, descendo aqui, né, esse aqui a gente conhece bastante, mas preste atenção aqui, ó, na escrita, como é que se escreve? Elefante, em inglês, em inglês é elephant. Então, o que vai mudar aqui, ó, vai ser o ph no lugar do f, e não vai ter o t no final, ok? Temos o ph no lugar do f, e não tem o t, então, é assim como se escreve aí o elephant, ok? Very good. Vamos seguir a mesma coluna, né, que no macaco. Macaco, coloquei aqui, ó, é o monkey, certo? Monkey é o macaco, tá certo? Só não se lembrar que começa com M também, né, com M, então, também não é tão difícil assim. E aqui, gente, aqui também é muito fácil, né, girafa, é a girafa, tá certo? É praticamente a mesma escrita, quase a mesma pronúncia, tá certo? Podemos ver que apenas ele dobra aqui a letra F, ó, ele vem dois F aqui, então também é tão difícil assim, visto que é praticamente a mesma pronúncia e a mesma escrita, tá certo? Então, girafa em inglês é giraffe, ok? Girafa é girafa. Very, very easy, muito fácil. Na próxima coluna aqui, começando aqui do nosso, o rei, né, começando do rei, o rei leão, quem não assistiu o rei leão, eu não assisti ainda, recomendo assistir, né, o filme bacana, um filme que marcou a história aí, um filme, fizeram live action, então o filme ficou bastante segundo aí, eu não assisti, mas disseram, segundo aí os boatos, né, os rumores, um filme que ficou bacana, ficou legal, né? Ficou bem interessante aí você ver os leões de verdade, embora o filme lá da animação é muito bacana, certo? Mas, é, recomendo você assistir aí o rei leão, certo? E, né, assistindo o rei leão, você pode até colocar lá, é, em inglês depois, né, pra poder aprender inglês também, é uma forma também de aprender o inglês, certo? Então, aqui o leão, temos aqui um couple, couple, casal aqui, lion, certo? Lion, não é aquele lion do standard cat, não, viu? É o lion, leão mesmo, tá bom? Lion, que eu li, então são de ai, lion, que é o leão, beleza? Então, também não é tão, né, not difficult, não é tão difícil. O próximo aqui, que ele é muito confundido, é, dependendo, é, você vai entender apenas no contexto, né, porque é muito parecido com o bia, bia com dois, com dois e, que é cerveja, então esse urso, né, bia, bia, é o urso, né, e a mesma, tem uma palavra que é parecida, que só que significa cerveja, então, é, muito dependendo do sotaque, do que a gente fala, a gente tem que ter cuidado pra não confundir com cerveja, né, o urso e cerveja, em inglês, é muito parecido à pronúncia, né, é escrita também, só muda aqui, que aqui vai ser, no caso, se for cerveja, não é, no lugar do alto, mas aqui, sendo urso, é bia, 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 é o nosso urso, certo? Coloquei até aqui, ó, beer, e a tradução aqui, urso, ok, very good, nós temos aqui, né, o nosso felino aqui, muito bonito esse gato, tá certo? Esse animal aí, é o Tiger, lembra da, lembra a questão do I, que tem um som de A, que nem o Lion, ele vai ser também o Tiger, 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 né, tem uma música, né, que é o Eye of the Tiger, né, bem conhecida, aquela música, tema de filme de box, é o Tiger aqui, né, é o Tigre, também não é tão difícil, pois, é, nós vemos aqui que também começa com T, né, Tiger, e bem parecido com Tigre, né, tem T, tem um G, tal, então, não é difícil, não é difícil, ok? Tiger, Tigre, e o nosso último aqui, dessa coluna, é o Snake, certo? Tem que fazer esses fiados assim, né, Snake, Snake é cobra, certo, galera, Snake é a cobra aí, certo? Nós vamos ver depois, galera, é, não só os nomes dos animais, mas já já nós vamos ver os adjetivos que esses animais têm, né, quem não lembra o adjetivo é a qualidade, a característica, né, de, do substantivo, no caso aqui, o substantivo são os animais, e nós vamos ver alguns adjetivos, né, por exemplo aqui, é, o elefante, ele é big, né, que é, que é um adjetivo que ele é grande, diz que ele é grande, então, ele tem esse adjetivo, o, a cobra aqui, o adjetivo dela é dangerous, quer dizer, perigoso, né, perigosa, vamos ver isso aqui mais, é, mais na frente, tá certo? Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos, assim, 57, gente, uma pequena, né, atividade daquele, o que ali é um texto, sabe, a gente viu ali é um texto, certo, um texto, é, que usa bastante imagem, linguagem não verbal, que são as imagens, tá bom? E aqui nós vamos, aí, praticar, aí, o nosso raciocínio de compreensão, né, que a gente viu aí nessa página aqui, certo? Pra quem não sabe, isso aqui é, tudo isso aqui é um texto, tá certo? Ok, vamos dizer assim, ó, what animals can you see? A pergunta é a seguinte, qual, é, quais animais, né, você pode ver, né, can you see? Quais animais você pode ver? Aqui eu já coloquei aqui, como você não precisar enviar, mas se você quiser responder aí, só pra ter a noção do que a gente, né, praticar, o que a gente viu na página anterior, é bacana, certo? Fica à vontade aí, eu até coloquei aqui, ó, é, e se você quiser acompanhar, né, e escrever aí também, fica legal pra você aí, é, ter escrito aí, né, É, é, o que você já aprendeu. E nós podemos, é, ver, né, é, dois tigres, né, e uma girafa, ok? Então, é, one giraffe, certo? One giraffe and two tigers, tá? Two tigers, então aqui, ó, essa é a imagem que nós vemos aqui, tem esses três, é, esses dois tipos de animais, Sendo que a girafa é um e dois tigers, ok? No quadro dois aqui, ó, nós vemos dois tipos de animais, só que são três animais. Two monkeys, que são aqui, ó, esses dois macacos, lembra? Monkey e macaco. And one snake. One, né, snake, que é uma cobra. Então, não é tão difícil também de você responder aí, né, lembrando que se você quiser responder, responda em inglês, ok? In English, right, in English, escreva em inglês, ok? Então, já vamos aqui para o três. Aqui nós temos dois animais bastante feroz, né, bastante selvagem aqui, que é o rei, né, rei aqui da selva, E aqui, por que não dizer o rei das águas, né, que é o jacaré, rei dos lagos, né, o rei do lago, que é o alligator, né, nós temos aqui o alligator e o lion. Então, como só tem os dois, é, one alligator, é, um jacaré, um jacaré, and, e one lion, one lion e um lion. Então, nós temos um alligator e o one lion. Então, essa foi só para a gente dar uma praticada, certo? Tem uma noção aí, lembrar aí um pouco dos números, né? A gente viu ali, one, two, e praticamos aí essa escrita aí, vocês puderem escrever aí, certo? Já que vocês não vão enviar, não vão precisar enviar, mas é bom vocês praticarem essa escrita. Até para vocês treinarem, para fazer o TV de vocês, tá certo? Então, você pode lembrar aqui dos nomes desses animais que a gente viu aqui nessa página? Eu acredito que sim, né, a gente viu bastante na página 56, né, a gente viu todos eles, sim, a girafa, o tiger, snake, monkey, lion e o alligator. Então, nós vimos todos eles, espero que vocês tenham lembrado e conseguiu, né, façam aí, escrevam, vai te ajudar a responder aí as próximas, próxima atividade aí. Ok, então, let's continue, the next page, na próxima página. Aqui também, gente, é um certo exercício, tá certo? Que a gente faz também, very easy, já que a gente viu o item aí no livro de vocês, certo? Não importei de colocar aqui, como você já tem aí, né, só para a gente agilizar. Mas se você quiser ir respondendo também, é bacana, tá certo? Vamos acompanhar aqui, ó. Aqui nós temos só para completar, né, aqui as... os nomes deles, né, trabalhando justamente a escrita, né, fish, tá certo? Fish, E, e, fish, tá certo? Ok. Ok, galera, continuando aqui, né, fish, é fish, né, se vocês quiserem completar aí. Vaca é cow, porco é pig, cobra é snake, né, tá, cá aqui, ok, catch, também very, very easy, ok? Então, galera, aqui é aquela questão dos... que eu falei, né, vamos ver aqui, ó. Questão dos adjetivos dos animais, tá certo? Na página 58, isso aqui, tá bom? Nós temos aqui a inglês, os adjetivos, e no português aqui, tá certo? Nós temos aqui, lembra que eu falei do elefante, que ele é big? Então, nós temos aqui, ó, big. Aqui nós temos o short, que é pequeno, e o big, que é grande. Então, the elephant is big, ok? Esse é um exercício prático pra gente, né, praticar esses adjetivos, entendeu? É muito, muito, é, muito importante, viu, galera? Esses adjetivos. Então, big, ele é relacionado ao grande, que é o elefante. Aqui nós temos o leão, é o brave, né, brave, que é o bravo, né, valente. The lion is brave, certo? Calmo não é, né, o leão não é calmo. Aqui é a cobra, não, bravo, feroz, né, eu falei aqui, o leão. A cobra é snake, the snake is dangerous, certo? Dangerous é perigoso, não é perigoso. Friendly é amigável, então a cobra não é amigável, certo? A gente sabe que ela não é. Ela é perigosa, não é, dangerous, perigosa. Ok? Então, aqui nós vamos supor que ele é noiso, né, barulento, certo? Noiso é barulento, quieto é quieto. Noiso é barulento. É, faz. É o porco, pig. Então, é, galera, nós vamos ver mais animais, nós vamos ver, tá certo? Nós vamos ver mais desses animais, é, aí, na nossa página 61, vou já mostrar pra vocês. Então, resumindo aqui, gente, esses animais aqui que a gente viu, certo? São os wild animals, selvagens, tá certo? E esses são os adjetivos aqui que a gente viu, tá certo? Big, relacionado ao elefante. Elefante is big, né, dangerous, relacionado aqui, perigoso, né, que é a snake, is dangerous, while I was brave, ok? É, was brave. Aqui é só a questão da escrita, tá certo? Que vocês praticarem. Espero que vocês façam aí, não é, mas você precisa enviar, tá bom? E espero que vocês tenham aí aprendido, tá bom? Essa, essa questão aí. E vamos aqui, ó, atenção aqui para, olha, Página 61, tá certo? Página 61, gente, nós temos aí Last Test Our Memory, né, Memory. Vamos jogar o jogo da memória, certo? Praticar aí. Aqui, gente, vocês vão cortar, tá certo? Fica à vontade aí para cortar, né, cut. Cortar aí essas figuras aqui. E temos aqui, ó, vários animais, tá certo? Tatu, horse, que é o cavalo, né, o fish, que é o peixe, né, Donkey, é o burro, né, coelho, rabbit, butterfly, bat, né, o batman, tá vendo aqui, ó, morcego. Então nós temos aqui, eu cortei aqui, ó, o tiro, só para ver como é que vai ser. Você vai cortar, né, você corta logo um par de animais, aí tem um par em português e tem um inglês, tá certo? Aí você vai cortar, depois de cortar ela aqui, você corta um por um, tá certo? E vai fazer aquele joguinho da memória, né, você coloca o fundo e vai, né, você vai aprender tanto o inglês como o português. Vai saber o inglês desses animais, né, vai praticar mais e vai se divertir aí brincando, tá certo? Então, galera, espero que vocês se divistam, tá certo? Joguem esse joguinho aí, bacana, tá certo? O jogo da memória e aprendam aí sobre mais, né, mais sobre, aqui ó, o pato, o duck, é o parrot, papagaio, dog, né, também o dog, não poderia deixar de falar, né, the best friend of man, o melhor amigo do homem, é o dog. Então, galera, até a próxima aula, espero que vocês aprendam aí sobre esses animais e good luck, boa sorte aí com o TDA Remanage Test, tenha um bom TDA aí pra vocês, até a nossa próxima aula, bye, bye!